Eu não sei o que te dizer, você... Você tá linda! Você tá me vencendo pra um cansaço. É de você que ele gosta mesmo, mãe? Esteja certa de que você não corre o menor risco de estar com todos os seus direitos garantidos. Agora parece que é moda, né? Mulheres de quase 50 anos correndo atrás de rapazes de 20, 25. Você tá roubando o namorado da sua mãe! Para, Camila! Tchau, tchau!